Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, deputado Valda Seaz, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 63ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 47 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O orador escrito é o nobre deputado Márcio Galberto. Passando a vez para o deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. É porque estava na ordem aqui. Sr. Presidente do expediente inicial, deputado Valda Seaz, Sr. Deputado Márcio Galberto, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota e também aqueles que estão aqui de forma presencial. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, estou chegando, cheguei há mais ou menos meia hora atrás, de um grande evento que fui no campo do Campo Grande, na Rua Arthur Rios, estádio Ítalo Delcima, em Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E verifiquei que foi um evento de grande magnitude política, porque foi um evento suprapartidário. E um evento a favor da cidade do Rio de Janeiro. evento organizado pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Eduardo Paes. Lá estavam presentes o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Eduardo Paes, um rol bastante expressivo de deputados federais, de diversos partidos políticos, um rol expressivo de deputados estaduais da nossa casa, de diversos partidos políticos, e um rol mais expressivo ainda de vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Além de alguns ministros da República, o presidente do BNDES e um diretor do Banco do Brasil. E lá nesse evento foram assinados convênios e contratos de empréstimo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro com o BNDES e com o Banco do Brasil. no total aproximado de 2 bilhões de reais. O do BNDES para ser pago em 24 anos, com prazo de carência de um ano, visando dois investimentos em infraestrutura da nossa cidade importantíssimos. a conclusão do BRT, que o senhor conhece bem, que vem pela Barra da Tijuca até interligar com o metrô desde a Zona Oeste, e a aquisição ainda de mais ônibus, ônibus articulados, uma parte deles, e também a conclusão, nem é a conclusão, o início do anel rodoviário de Campo Grande, do qual parte dele já se iniciou, deste anel. Este anel é importantíssimo porque Campo Grande hoje é o bairro mais denso da cidade do Rio de Janeiro, ele tem uma expressão territorial bastante importante, ele está sendo muito edificado, com muitos conjuntos habitacionais, e o que eu vou falar, o senhor vai entender bem, se o senhor for pela Grota Funda e entrar para Campo Grande pela estrada do Mato Alto, como eu fiz na ida, já vai encontrar esse anel sendo construído, com os pilares já em fase adiantada, para ter um viaduto de acesso a Américas em relação à estrada do Mato Alto, que também tem uma estação de integração com o BRT. Mas, quando você pega Mato Alto e vai em direção ao centro de Campo Grande, e se quiser vir para a Avenida Brasil, via estrada do Mendanha, a essa hora é um congestionamento brutal, porque o sistema viário não comporta mais. Então, a ideia é você interligar de forma rápida esses dois grandes eixos que vão para a Zona Oeste, a Brasil e a Avenida das Américas, e ter perpendiculares para fazer essa integração sem necessariamente passar no centro de Campo Grande. Então, estou relatando isso porque a gente veio de uma eleição. Eleição, no segundo turno, foi no final do ano. O governo que aí está instalado, tanto no Estado quanto na União, está há sete meses e meio. E é importante, mesmo que tenhamos aqui em plenário, as tradicionais polêmicas que faz parte do Parlamento, e essas polêmicas devem ser sempre do seu ponto de vista político ou do seu ponto de vista ideológico. E isto tem que continuar e possivelmente vai ficar mais forte ainda ao se aproximar às eleições de 2014. Nós devemos ter um foco, o foco do respeito às autoridades constituídas. Chame-se ela A, B ou C. E o segundo é que uma das funções do nosso mandato é buscar o estado de bem-estar social. E para buscar o estado de bem-estar social, tem que também, além de investir em educação, saúde, assistência social, também tem que se investir em infraestrutura. E, evidentemente, melhorar a qualidade da segurança pública. Porque todas essas coisas caminham junto. Não há como você avançar só em uma direção esquecendo as outras. E aí, se as autoridades eleitas tiverem a grandeza desse evento hoje, de sentar uma mesa e ver o melhor para a população, a população agradece. E o evento, senhor presidente, foi muito prestigiado por parte da população. Um evento às 10 horas da manhã, formalmente marcado em Campo Grande, tinha, talvez, lá, 4, 5 mil pessoas. Então, um evento de muita receptividade por parte da população da Zona Oeste. Então, achei que eu devia fazer aqui esse registro, até porque eu não sou um parlamentar que esteja em eventos gerais de governo. Eu seleciono muito aqueles que eu vou, principalmente aqueles que têm a função de ajudar, de fato, a população fluminense e que estejam marcando esta unidade a favor da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador escrito é o nove deputado que dispõe de dez minutos. Márcio Valberto. Senhor presidente, Valdo Seaza, muito obrigado. Mas eu gostaria de me dirigir nesse momento em primeiro lugar, não somente aos moradores do estado do Rio de Janeiro que todos os dias são vítimas da violência quanto mais que existe nesse estado e que na maioria das vezes ela é oportunizada, ela é realizada por narcoterroristas, por bandidos que pertencem ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando, aos amigos dos amigos ou então aqueles que estão hoje envolvidos no que nós conhecemos como milícia. Pois bem, como é do conhecimento de todos, senhor presidente, hoje o estado lamentavelmente está sendo visitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, o descondenado, aquele que está na presidência por causa de uma manobra, de uma manobra sem precedentes na história do país. E quando todos achavam que ele viria ao nosso estado para quem sabe renegociar a dívida que o estado tem com a União, um estado que manda valores absurdos há anos para a União e que tem como contrapartida valores pífios. Não, ele não veio para falar disso. Pelo contrário, dirigindo-se para o governador Cláudio Castro, olhando para o governador Cláudio Castro, o Lula então no melhor estilo guerra às polícias, ele então vira para o governador e diz o seguinte, abre aspas, polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua e foi aplaudido ao dizer isso. Inclusive, o prefeito Eduardo Paes o aplaudiu efusivamente como é que alguém aplaude uma bravata dessas? Nós temos aqui no Rio de Janeiro policiais sendo caçados, policiais sendo assassinados, policiais tendo que abandonar seus lares por causa de narcoterroristas e o presidente do Brasil vem aqui a exemplo do seu ministro da justiça tempos atrás e diz que os policiais na verdade o que ele quis dizer o que está subentendido o que está nas entrelinhas do discurso desse presidente incompetente medíocre medíocre para dizer o melhor o que está subentendido é que os policiais estão matando pessoas inocentes é isso que está subentendido no discurso hipócrita dele presidente lula os policiais sabem diferenciar os policiais do rio de janeiro eles reconhecem os maiores corruptos do brasil aqueles que estavam envolvidos no mensalão no petrolão que por causa da corrupção assassinaram milhões de brasileiros porque o dinheiro da corrupção faltou no hospital faltou para comprar para abrir novos leitos faltou no medicamento faltou no saneamento básico faltou para gerar empregos para investir na infraestrutura o policial sabe diferenciar senhor presidente o policial sabe diferenciar e se não fossem protegidos se esses corruptos não fossem protegidos porque nenhum deles está na cadeia hoje a polícia imediatamente colocaria todos eles na cadeia cadeia que vossa excelência conhece muito bem diga-se de passagem cadeia que vossa excelência conhece muito bem e que de lá não deveria ter saído até que pudesse dentro da lei pagar tudo o que deve é lamentável que num momento como este em que o Rio de Janeiro quer avançar quer gerar emprego quer gerar renda quer trazer investidores para cá um presidente da república que deveria estar ao lado dos bons policiais que são maioria esmagadora nesse estado maioria esmagadora não ele vem aqui para dizer o seguinte vou repetir abre aspas polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua e o senhor enquanto presidente do Brasil deveria diferenciar os bons policiais dos maus policiais o senhor deveria diferenciar o que a sociedade brasileira precisa e o que ela não precisa o senhor deveria saber diferenciar o que é o aborto e o que não é aborto o senhor deveria saber diferenciar o que é ideologia de gênero o senhor deveria saber diferenciar o que a família brasileira deseja o senhor deveria saber diferenciar o que as pessoas estão precisando nos hospitais o senhor deveria saber diferenciar o que é ser um brasileiro honesto que precisa acordar todos os dias e saber que políticos do seu partido estão trabalhando por seus interesses e não pelos interesses da nação era isso o que vossa excelência deveria estar sabendo diferenciar o senhor também deveria saber diferenciar presidente o momento de falar o momento de ficar calado é uma pena que o senhor tenha perdido esse momento pela manhã para falar esta bravata esta falácia e ainda quero dizer mais na sequência do que o senhor disse o senhor diz o seguinte que o crime organizado estava tomando conta do país é verdade é verdade o senhor deveria se voltar para os membros do seu partido por exemplo o senhor deveria se voltar para muitos membros da esquerda senhor presidente e dizer o seguinte nós não podemos ser favoráveis ao abolicionismo penal nós não podemos ser favoráveis ao desencarceramento de presos nós não podemos ser favoráveis à liberalização e descriminalização das drogas nós não podemos ser favoráveis a isso nós precisamos construir mais cadeias a polícia precisa aprender mais mais e mais e mais nós precisamos ter políticas públicas sociais consistentes isso não tem sabe por que não tem senhor presidente porque o senhor foi eleito sem um projeto de Brasil o senhor foi eleito sem um projeto de governo o senhor foi eleito com um projeto de poder de transformar este país infelizmente numa republiqueta socialista é para isso que vossa excelência foi eleito mas é para isso também que nós conservadores melhor ainda que nós católicos na política fomos eleitos para frearmos o avanço dessas ideias inconsequentes dessas ideologias nefastas para que isso jamais se abata sobre o nosso país senhor presidente aproveite o vosso turismo pelo rio de janeiro para trabalhar de forma correta pelos moradores desse estado que aliás alguns votaram em vossa excelência pergunte para o governador do estado quais são os reais problemas que precisam ser resolvidos porque é isto independentemente de ter votado ou não no senhor é isto o que minimamente esperamos de um presidente da república e não que ele venha para cá para falar mal dos policiais que todos os dias estão dando sangue pela população do Brasil terminando eu me volto para os policiais não levem esse discurso à frente vocês não estão sozinhos vocês são homens honrados e ainda quando erros acontecem porque não eram para acontecer mas ainda quando erros acontecem esses erros são cometidos por uma minoria e essa minoria é punida com rigor da lei mas eu queria ver se esses que hoje criticam os policiais dessa maneira se eles têm coragem de combater o que os policiais no Rio combatem e colocar suas vidas à disposição da sociedade como vocês policiais fazem todos os dias aqui fico meu muito obrigado a todos os policiais e saibam a alerje está ao lado dos senhores que Deus os abençoe próximo orador escrito é a nobre deputada Dani Monteiro que dispõe de 10 minutos já falou Boa tarde a todos e todas aqueles que nos acompanham pela tv alerje o uso desse momento do expediente inicial agora para falar de algumas datas que me são muito simbólicas inclusive o mês de agosto acho que fala muito sobre datas simbólicas não só para a luta mas para a minha própria trajetória bom amanhã dia 11 é dia do estudante além do dia do estudante é o dia que foi feito há 50 anos atrás a festa que fundou o hip hop dia 12 é o dia da fundação da primeira escola de samba do rio de janeiro a estácio de sá é também o dia mundial da juventude e o dia que o time camisas negras do vasco pegou o primeiro título de campeão carioca seja jovem estudante hip hop estácio são carlos e vasco da gama esse mês de agosto me define de diversas formas até porque 12 de agosto é também o meu aniversário aniversário dessa parlamentar que vos fala mas bom brincadeiras à parte eu queria trazer de fato aqui alguns simbolismos e algumas apontamentos de lutas para essas datas falar do dia 11 de agosto que é o dia do estudante é rememorar a história de luta do nosso próprio país em alguma medida é rememorar também a luta pela democracia e por direitos porque ser estudante em nosso país um país profundamente desigual e violento é ser jovem e se levantar contra as injustiças sociais há 86 anos atrás na data do 11 de agosto era fundada a união nacional dos estudantes uma entidade de luta representativa que desde então existe em todo o território nacional e vem contribuindo ativamente com a formação dos jovens mas também com a concepção do nosso próprio país é um dia importantíssimo para comemorarmos sim o que é a vitória de termos a educação pública o que é ter a educação como um direito universal o que é ser uma jovem favelada como eu e sonhar em entrar na universidade por cotas é um dia de extrema comemoração eu não teria eu não estaria aqui como parlamentar falando hoje se não fosse a educação pública do nosso país eu não tenho nenhuma dúvida mas é um dia também que nos provoca nos chama presidente a reflexão nos chama também a refletir sobre quais são as reais condições da educação pública no nosso país porque hoje temos uma reforma do ensino médio sendo empurrada goela baixo que pretende trazer um itinerante formativo numa realidade de escolas públicas sem estruturação o problema da escola hoje não é se o banheiro não tem gênero o problema é que a escola não tem banheiro não tem papel higiênico não tem itens de higiene pessoal para as mulheres então há um desafio enorme de falar sobre a educação pública e refletir nessa data pois ainda há muito que lutar há muito que avançar vamos sim comemorar tudo o que conquistamos mas vamos refletir que precisamos lutar por uma educação pública de qualidade socialmente referenciada lutar por mais orçamento da educação pública garantir esse financiamento é garantir permanência estudantil o que descobri quando entrei na universidade é que é sim um filtro com muita dificuldade de entrada mas o acesso não é o principal desafio a permanência e a formação o é e só políticas públicas de garantia da permanência estudantil pode de fato efetivar a participação dos jovens mais vulnerabilizados na educação então sim é a luta pelo passe livre é a luta pelo bandejão e pela merenda é a luta pela grade de horário com formação técnica que exponha a formação crítica e criativa do jovem são muitos elementos para que essa educação de fato seja emancipatória e eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer solução para o nosso país ela perpassa pela educação pela formação dos nossos jovens pelo direito a nossa juventude sonhar com o futuro então 11 de agosto é dia de luta é dia do estudante e a UNE vem puxando por todo o Brasil atos hoje no dia 10 e aqui no nosso estado será as 3 horas daqui a pouquinho na Candelara então vamos juntos em defesa da educação pública comemorar o dia do estudante como falei o mês de agosto tem muitas datas simbólicas e uma delas é que há 50 anos atrás um irmão queria comemorar o aniversário da sua irmã o aniversário era de Cindy Campbell mas o presente foi nosso porque essa festa é que funda há 50 anos atrás o hip hop que hoje é o gênero musical mais ouvido do mundo que hoje a partir dos seus elementos que não é só o da rima ou do canto mas é também o beatmaker que é uma profissão hoje vista e sonhada pelos nossos jovens um salve ao Chris Beat lá de Manguinho que é um beatmaker vindo da favela mas é também os outros elementos é a gente saber que o break a dança hoje é esporte olímpico é a gente saber que o grafite enquanto tem políticos aqui no Brasil conservadores que acham que grafite é sujeira e pintam paredes de cinza grafites históricos os nossos grafiteiros são reconhecidos como artistas mundialmente é falar desses elementos do hip hop a dança o grafite o beat o MC mas é falar também do conhecimento e da comunidade o famoso e dito quinto elemento do hip hop então saudar esses 50 anos do hip hop é saudar a resistência histórica das juventudes das nossas periferias Brasil mundo afora é saudar as diásporas africanas e a sua capacidade de integração como nos lembra o MC da música é a primeira rede social e foi inventada pelo povo africano então a música enquanto um elemento de integração um elemento de construção de comunidade de laços de transmissão de filosofias o hip hop é esse lugar é esse berço então para cada bala que o estado joga na favela e vitima crianças como o Tiago de 13 anos da CDD há um MC rimando alguém criando poesia versos e sonhando com o futuro possível então falar do hip hop é falar da própria defesa da vida da nossa juventude e da garantia de direitos para as favelas e periferias saudar os 50 anos de hip hop é dizer que não são 50 dias são 50 anos de luta de resistência que salvaram muitos mais vidas do que por diversas vezes o estado já foi capaz de salvar como atividade aqui de encerramento de semestre no dia 30 de junho fundamos a frente parlamentar em defesa do hip hop que conta aqui com diversos parlamentares na condução comigo à frente a presidenta da frente foi um evento histórico para aqueles que quiserem conhecer a alerje como a casa do povo olhem os registros do que foi a atividade que aconteceu no auditório aqui do 21º no dia 30 porque ali estava o povo ali estava o povo sonhando ali estava o povo de fato ocupando o espaço da casa legislativa e produzindo políticas públicas então muitos anos que a gente possa comemorar mais e mais no 11 de agosto outros aniversários do hip hop que vem a 51 que vem a 52 que vem a 53 porque só cresce o hip hop ele é a ferramenta de salvar vidas e libertar mentes é uma ferramenta auto-organizada pela própria juventude que é potência em cada território hoje acontecerá a histórica roda da CDD que comemora a sua edição de número 256 não vou dizer que nunca teve um incentivo para roda porque ano passado com muita luta nós conseguimos junto a Funardi produzir o primeiro edital de rodas culturais mas o estado nunca gastou o que gasta em uma bala na CDD para investir nesse evento e esse evento é o que traz paz é o que traz lazer a comunidade é o que traz a felicidade que o favelado bate no peito e fala esse é o meu território é aqui que eu sou feliz é aqui que a minha comunidade eu não vou sair daqui então vida longa o hip hop vida longa o seu cinquentenário e vamos à luta para que Lula assine o decreto que não só tomba o hip hop mas traz políticas robustas para o hip hop vamos juntos e vamos também comemorar que na data do 11 de agosto estamos protocolando uma medalha para a primeira e maior batalha de rima do nosso estado a batalha do real uma batalha que já existe há mais de 20 anos e revelou os principais MCs que vemos aí MC da antes de ser o MC da veio rimar na batalha do real e muitos outros então para que a gente entenda a potência que é essa experiência como uma roda cultural da batalha do real que acontece aqui na Lapa quantas vidas elas transformam vamos olhar e pensar que na vida de cada Tiago perdida talvez a gente também tenha perdido um MC da então para quem ouve o som do MC da pensa quantos MC da não chegaram até lá por faltas de políticas públicas de direitos e excessivas políticas públicas de morte nessa data também do 11 de agosto não por acaso muitas rodas culturais são fundadas a comemoração que o movimento faz ano a ano faz crescer e ganhar nos territórios então quero saudar aqui meu máximo respeito a roda cultural compromisso hip hop lá de Nilópolis o município da nossa baixada fluminense que muito nos orgulha porque sim Nilópolis é samba Nilópolis é beija-flor mas Nilópolis também é roda cultural do hip hop é compromisso hip hop a roda está fazendo um ano e terá sua edição de comemoração 18 horas lá no calçadão de Olinda de Nilópolis no sábado no dia 12 dia do meu aniversário e a comemoração novamente o aniversário é meu como já foi de sim há 50 anos atrás mas o presente é nosso o presente é essa roda o presente é a juventude nilopolitana viva lutando e resistindo e fazendo poesia para fechar aqui deputado Val deputado Douglas não sei se vocês ouviram mas ó essas datas agosto é o mês perfeito dia 11 dia do estudante dia da fundação do hip hop dia 12 fundação da primeira escola de samba do nosso estado a Estácio de Sá dia mundial da juventude primeiro título Douglas do camisas negras do Vasco foi lá campeonato carioca de 12 de agosto e também é o meu aniversário ou seja estava escrito nas estrelas que essa deputada ia ser estudante ia gostar do hip hop ia ser jovem ia ser do São Carlos e ia ser Vascão Vasco da Gama de antemão todos os deputados funcionários já estão convidados vai ter churrasco próximo orador escrito é o nobre deputado Douglas Rua que dispõe de 10 minutos Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os deputados e deputadas aqui presentes eu venho aqui hoje falar sobre segurança um tema com o qual me identifico muito não só pelo fato de ser policial civil mas também por ter acompanhado o abandono de décadas na minha cidade cidade de São Gonçalo os desmandos do crime organizado e a gente vem acompanhando senhor presidente desde que o prefeito capitão Nelson assumiu a prefeitura de São Gonçalo ele se comprometeu a colaborar com o governo do estado para que a segurança na nossa cidade possa melhorar e hoje nós temos visto a significativa melhora que essa parceria entre a prefeitura de São Gonçalo e o governo do estado vem promovendo na segurança pública de São Gonçalo os números do primeiro semestre da nossa cidade são os melhores da série histórica do ISP e a cidade de São Gonçalo nessa parceria da prefeitura com o governo do estado e o sétimo batalhão sob o comandante coronel Gilbert a quem eu parabenizo ele e toda a sua tropa pelo brilhante trabalho que vem fazendo na cidade de São Gonçalo alcançaram o quarto lugar no ranking estadual do sistema integrado de metas no estado do Rio é uma conquista e tanto e já no início desse segundo semestre no mês de julho a gente consegue perceber que esses avanços seguem na nossa cidade só no mês de julho agora no comparativo com o ano anterior a cidade de São Gonçalo teve uma redução histórica nos índices de roubo de rua são os melhores índices desde novembro de 2003 foram alcançados nesse mês de julho e para que todos possam entender o tamanho dessas conquistas na cidade de São Gonçalo no mês de julho não teve sequer um roubo de carga fruto do trabalho do governador Cláudio Castro na parceria com o prefeito capitão Nelson e o nosso comandante do batalhão coronel Gilbert esse é o fruto que a sociedade vem colhendo quando os poderes públicos se unem a parceria entre a prefeitura e o governo do estado está fazendo a diferença na cidade de São Gonçalo e a sociedade está percebendo essa significativa melhora na segurança pública na nossa cidade e aqui presidente muito nos alegra saber que a gente ainda tem muito a alcançar na cidade de São Gonçalo porque está prestes a ser inaugurado a central de segurança da cidade de São Gonçalo a gestão do prefeito capitão Nelson estará entregando 310 câmeras de última geração com reconhecimento facial com identificação de placa de veículo e a partir de então as nossas forças de segurança terão a tecnologia como aliada e assim a gente espera que esses números que já avançaram muito possam melhorar ainda mais e cada vez mais a gente vai ter uma segurança melhor na cidade de São Gonçalo e todo o estado do Rio de Janeiro e meu mandato seguirá a disposição do governador Cláudio Castro e do prefeito capitão Nelson para que a gente possa estar sempre ao lado dos nossos policiais os profissionais da segurança pública que eu digo sempre é a nossa última barreira até o caos que o crime organizado tenta fazer imperar no nosso estado do Rio de Janeiro a gente sabe que ainda precisa melhorar muito e por isso presidente eu já tive a oportunidade de apresentar aqui nessa casa e foi aprovado já encaminhado ao nosso governador Cláudio Castro e a gente espera que essa indicação legislativa seja acatada implementada o quanto antes que a gente já indicou a implementação do segundo batalhão da polícia militar no estado na cidade de São Gonçalo cidade de São Gonçalo tem mais de um milhão de habitantes 249 quilômetros quadrados de área então se faz necessário a instalação de mais um batalhão não é justo que o sétimo batalhão uma única unidade policial seja responsável por policiar uma cidade com mais de um milhão de habitantes e 249 quilômetros quadrados de área então presidente a gente espera que dias melhores virão na segurança pública de São Gonçalo e no estado do Rio de Janeiro para isso precisamos estar todos unidos a prefeitura tem que fazer a sua parte tem que colaborar com o governo do estado não posso deixar de mencionar aqui o belíssimo trabalho do São Gonçalo presente que vem desempenhando um planejamento em conjunto com o sétimo batalhão com a prefeitura de São Gonçalo para que esses números sejam alcançados e a gente espera que no encerramento desse próximo semestre São Gonçalo possa estar numa posição ainda melhor do que já alcançou no primeiro semestre que foi o quarto lugar só no mês de julho agora São Gonçalo já está no segundo lugar do ranking estadual de metas muito obrigado senhor presidente parabéns Douglas não havendo mais orador escrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão